Batendo palmas pra baixo e pra cima o coro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vi o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vi o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desvoltada e um permutão Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras e da pista me arrastou Maionese, ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, já não interessa Batendo palmas pra baixo e pra cima o coro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vi o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vi o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desvoltada e um permutão Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras e da pista me arrastou Maionese, ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, já não interessa Maionese, ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate feito maionese Me encontraram alguns amigos que me encontraram Ai tá dançando, tô aqui sozinha Sou maionese Maionese, ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, já não interessa